Música Sejam bem vindos ao dia 1 da CCXP 2016 Olha só o que tem nesse lugar Música Eu tô aqui com o Dustin Meu amigo Banguela Saudade de você, velho Onde você tava? Em algum lugar Você não gosta de chama de Banguela? Não Mas os caras te chamam, seus amigos te chamam de Banguela É carinhoso Toca aí, não fica bravo comigo, eu sou muito seu fã Toca aqui É o Dustin, velho Música A Warner Bros. juntou tudo Warner Pictures, Warner Channel e Warner Games Se liga no stand deles, tem tudo Música Você amiguinho que curte uma série policial, o stand do AXN é obrigatório Aqui você vai se tornar um verdadeiro agente Interrogar um suspeito de um assassinato E vai brigar, você pode brigar com ele Você é casado? Você e eu faço as perguntas aqui Se essa mulher morresse, não vem de p**** Não faz de p**** Não faz de p**** O que você ia fazer? Você senta nessa p**** agora, eu vou chamar a gente Você tá sendo engraçado, não é? Eu não tô dando risada Eu tô sentindo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu não vou mais falar com você Vai de p**** Senta aí Eu sou filho da p**** Você que é? Sai daqui Senta, eu não vou conversar lá com você Vai falar comigo sim Você que é Netflix Maníacos vai pirar com quem eles tem aqui Tem o jogo da memória de Stranger Things O cara a cara O cara o quê? E uma área dedicada 100% a 3% É, é isso mesmo Olha aqui A 20th Century Fox chegou e tebulhou Tem Assassin's Creed, Logan, Mini Escape Room e até Parkour Olha isso Esses foram apenas alguns dos instantes que você encontra aqui na CCXP Pode vir Está sendo épico Até a próxima